A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I dibiando O Metal O Metal Jogo poderia jogar até de tigre, velho Mas não precisa ajudar no física, assim não O que é isso? Eu acho que aqui ainda tem o campo velho, os caras estão lutando com o Zed lá, tá ligado? A gente pode fazer o campo velho, tá ligado? O que é isso? Ok, 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 puni um campo do cara, peguei uma kill. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, foram duas ults, velho. Esse pau flash. Eu não tenho nada, que nem eu não consigo. Temos dois drakes, que também está muito bom pra gente. A gente pressa o mid, matamos o mid e dá ali. Eu não vou falar de nada. 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 cara boa eu pegar o drake, mas eu queria ir batendo o Bat vai dar um full clear e eu tenho muito campo O que é isso? O que é isso? É isso, os caras ganham. Tá vendo? Esse jogo aqui, diferente do outro, os caras vão ficar morrendo o tempo inteiro com esses adds. Mas eu acho que a gente ainda não acaba, velho. O que é isso? O cara roubou a Phoenix. É isso. Revertei uma ziga. É isso. Era você que me faltava, Musa 1. Musa 1. Esse cara jogou super bem. Foi bem impactante no jogo. Dei vantagem pra ele no top. Ele morreu uma vez, mas tudo bem. Na hora que ele morreu a gente pegou Drake. Então não tinha problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema.